Oi, tudo bem? Eu sou o Valmi Paz do canal Valmi Paz Design Floral. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender várias dicas sobre arte floral. Se você ainda não está inscrito em meu canal, aproveita e se inscreve. Hoje vou estar te ensinando a fazer um arranjo decorativo simétrico, que é aquele arranjo arredondado. E esse tipo de arranjo eu vou utilizar como folhagem apenas a pleoneles. E aí eu vou estar utilizando tango, mini margarida amarela, rosas amarelas e austroemérias amarelas. Como base para a elaboração do meu arranjo, eu vou utilizar uma espuma tijolinho, chamada de F1000. Essa espuma já está hidratada, daí eu vou partir ao meio. E com a ajuda de borrachinhas que vêm nas próprias flores, eu vou amarrar a minha espuma. E ela vai ficar dessa forma, nesse pratinho de chaxim, para ajudar no transporte do arranjo. O prato é bom porque ele inclusive vai acumular a água que a espuma vai começar a soltar. E aí se você tem alguma dúvida de como hidratar a espuma, aproveita. Aqui no meu canal tem um vídeo só falando sobre isso. Vai lá e dá uma conferida. Então a pleoneles eu cortei hastes pequenas e aí para colocar na espuma é necessário retirar alguma dessas folhas. Porque senão fica ruim a penetração na espuma. E eu vou colocar quatro pontos aí. Um, dois, três, quatro pontos. Então eu já distribuí a minha folhagem. O meu arranjo vai ter mais ou menos essa circunferência. A primeira flor que eu coloco vai determinar a altura do meu arranjo. Então ele vai ter essa altura. E aqui intercalado com as pleoneles, eu vou distribuir as rosas. Delimitando a minha circunferência. Olha como que está ficando. As rosas já foram previamente limpas. Ou seja, você tem que retirar as pétalas que porventura estejam estragadas. Bem como o excesso de folhas. E aí eu começo a redistribuir as demais flores na minha composição. Dando já um preenchimento. Esse tipo de arranjo pode ser utilizado tanto para uma festa infantil, quanto para uma festa adulta. Até mesmo um evento corporativo. Um casamento. Seja para a igreja ou, de repente, para a festa. E aí você pode colocar na mesa de doce, mesa de bem casado, mesa de buffet. Porque em vários ambientes, a gente pode estar utilizando esse tipo de trabalho. E quando você vai fazer um arranjo tipo esse, sempre é importante você utilizar uma faquinha. E essa faca, ela não pode ter serra. Tem que ser a faca de descascar legumes. Ou um canivete. Mas se de repente você não tem um canivete, você pode pegar aquela faca de descascar legumes. Então, olha, já distribuí todas as minhas rosas na composição. E olha que maravilha que está o meu arranjo. Agora eu vou estar distribuindo o tango. Então, eu vou colocar o tango em determinados espaços para que dê preenchimento. Para depois eu vir e colocar as demais flores que ainda me restam. É um arranjo super prático, econômico. Eu estou utilizando aqui dois pacotes de tango. Vem dez hastes em cada pacote. Vou utilizar dois pacotes de astroméria. Um pacote de rosa. E meio pacote da mini margarida. Porque a mini margarida, ela é volumosa. Então, um pacote vem muita flor. Então, eu estou utilizando apenas metade de um pacote. E aí, está gostando dessa proposta? Então, não se esquece de dar um like. E pode, inclusive, também encaminhar esse vídeo para um amigo. A gente tem uma playlist aí no canal onde eu comecei a separar os vídeos de acordo com o tipo de arranjo. Então, eu tenho uma playlist só arranjos decorativos simétricos. Então, se você gosta dessa proposta de arranjo você pode clicar lá na playlist na página inicial tem lá a aba onde tem o canal sobre playlist vídeos e aí você clica lá e você vai assistir vários vídeos sobre arranjo decorativo simétrico. Olha, coloquei todos os meus tangos vou distribuir agora as austroemérias e ela já vai dar um certo preenchimento um volume na composição importante que toda vez que você vai fazer um arranjo e vai espetar as flores na espuma você tem que espetar em média dois centímetros do talo para que ela se fixe bem na composição e a água que ela necessita retirar ela retira através dessa parte da haste que vai estar em contato com a espuma e se você não coloca ela bem na espuma o que vai acontecer é que a flor vai murchar então tem que ter muito cuidado e não pode ter pena na hora de espetar em alguns cursos que eu já dei eu já vi alunos dizendo que tem medo que de repente acha que vai quebrar a haste e fica com pena de fazer força para espetar e isso é ruim porque para a flor você pode de repente fazer com que ela vá murchar então tem que espetar sim para que ela possa ficar plena e bela na sua composição senão ela vai ficar murcha e olha como o nosso arranjo já está bonito e bem preenchido né colocar essa outra aqui a gente terminou de colocar as austroemérias agora eu vou colocar as mini margarinas essas que estavam mais na ponta eu já retirei já coloquei ali em outro local então eu posso de repente cortar a haste em dois tamanhos distintos para poder fazer essa composição e ir dando preenchimento em locais que eu estou percebendo que ainda existe buraco que a espuma ainda está aparente então eu vou e coloco a mini margarina que vai ser a minha última flor e vocês notaram que para essa composição eu utilizei como folhagem apenas a pleonelis e que ela já tem essa coloração amarela mais verdeada e que já combinou perfeitamente com a harmonia de cores desse arranjo que a gente está elaborando então isso é muito importante e sem contar que a cor verde na arte floral ela é considerada também uma cor neutra tá e finalizando esse arranjo colocando as últimas mini margarina amarela e olha como que ficou rica a nossa composição desse arranjo decorativo simétrico onde não utilizamos praticamente folhagem só quatro hastezinhos de pleonelis então gostou dessa proposta se inscreve no canal aproveita dá um like e vamos crescer juntos com a arte floral e vamos lá e vamos lá vamos lá O que é isso?